Oitava rodada do Campeonato Paulista ontem no estádio Cicero Pompeu de Toledo no Morumbis em São Paulo Otero sofre pênalti, Morelos vai pra cobrança, bola de um lado goleiro de outro e o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0. O time Santista tem 19 pontos na tabela de classificação e é o líder do grupo A, enfrenta um novo horizontino na próxima rodada domingo às 16 horas na Vila Belmiro No estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, o Corinthians goleou o Pantera da Mugiana por 4 a 1. Michael cobrou pênalti, o goleiro João Carlos defendeu, mas não segurou. A bola sobra e no rebote de cabeça Romero abre o placar para o Corinthians 1 a 0. O empate do Botafogo saiu neste chute de primeira de Leandro. Da entrada da área é um empate botafoguense 1 a 1. É, mas no segundo tempo Romero de novo e de cabeça colocam o Corinthians em vantagem 2 a 1. Agora o Wesley recebe o lançamento, invade a área, passa por dois zagueiros e fuzila e amplia a vantagem corintiana 3 a 1. Yuri Alberto encerra o placar para o time corintiano e o Corinthians agora tem nove pontos na tabela de classificação no grupo C e enfrentam Palmeiras no próximo domingo na Arena Barueri.